Se você quer revender e quer garantir estoque para você lucrar bastante nesse final de ano, vem com a gente que eu vou te mostrar vários kits a partir de R$10,00 a peça, tá? Para você começar a revender e ganhar dinheiro ainda esse ano aqui nas conas. Ó, aqui tem algumas condições de atacado e varejo que muita gente fica em dúvida. A gente vende atacado e varejo todos os dias, varejo não tem mínimo, atacado mínimo 24 peças na grade ou um desses kits que a gente vai mostrar, ó, tem kit até falar chega. Atacado a gente vende tanto CPF quanto CNPJ, não é necessário CNPJ para comprar, a gente envia para todo o Brasil pelos correios, tá? Os kits são sempre na grade e não é possível escolher tamanhos ou modelos e compras à distância apenas por depósito e compras nas lojas. A gente parcela em até seis vezes sem juros com cartão, tá? Ó, os nossos endereços estão aqui, se vocês quiserem dar uma pausa no vídeo, dá um print e fala com a gente. Amanhã a loja Maria Marcolina estará aberta a partir das nove da manhã, aguardando vocês, tá? Vou mostrar algumas opções de kit bem bacana aqui pra vocês, pra você o quê? Já garantir a sua renda de final de ano. A gente vai começar com esse kit de conjunto de menino numeração 4 a 8 da marca Pipa, sai 15,70 a cada festa, tá? Total do kit 188,40. Você pode comprar um único kit pra começar a revender, você não precisa levar muito. Se você levar um só, ele já sai nesse preço que tá aqui pra vocês, tá? Ó, a gente tem kits mais elaborados como esse, ó, da Turma da Amália, 42,50 por peça, 510 o total do kit. Esse vem 12 pecinhas pra vocês. A gente tem masculino também, ó, numeração 1 ao 3, kit de conjunto, 41,50 da marca Carinhoso, tá? Todos esses modelos. Gostou de algum kit, entre em contato pelo WhatsApp, que a gente envia pra vocês essa fotinha pra vocês verem os modelos com mais detalhes, tá? E todas as outras opções, que por incrível que pareça, a gente vai mostrar tudo isso de kit, mas ainda tem mais opções aqui na loja, tá? Ó, blusa de menina numeração 12 ao 18, 21 e 20 cada peça, tá? 12 peças da marca Amora. Outra opção de kit bem bacana também pro seu final de ano. O pessoal procura bastante peças diferenciadas, arrumadinhas, ó. 18 peças da Turma da Amália, vai sair cada peça 49,50, aquele conjunto completo com blusa de sarja, com detalhe em strass, com tule, enfim, são peças bem variadas, tá? Ó, mais uma opção do 10 ao 18, dessa vez de vestidos, também da Turma da Amália, sai 48,50 cada peça, tá? Nesse kit você vem com 12 peças da Turma da Amália pra vocês. Outra opção aqui, agora de menina, numeração 4 a 8, esse conjunto da Malvi. 33,90 cada conjunto, tá? 508,50 o valor do kit completo. A gente estará aberto no feriado do dia 15 aqui na Rua Amaria Marconina, número 75. Estaremos abertos também no dia 20, todas as lojas Brás, tá? Aí, semana que vem, a gente passa direitinho os horários, mas loja Oriente, a partir das 8 e meia, lojas Simon Lobato e loja Maria Marconina, a partir das 9 e aos domingos, tá? A partir do último domingo de novembro, a gente vai estar aberto também aos domingos, tá bom? Ó, aqui vestido menina, numeração 4 ao 12 da marca Milon, 43 reais cada vestida. Esses vestidos também, que são aqueles vestidos que você vai revender no final de ano. Pra quem quer ter uma roupa bem bacana pro Natal, pro Ano Novo, pras festas. Conjunto, é, blusa de menina, numeração do 4 ao 10, por apenas 14,90 a cada, 178 reais o valor do kit, tá? Peças da Brandly, temos licenciados, vários personagens e também peças com estampas diferenciadas. Aqui, vestido de menina, numeração 4 ao 12 da Turma da Malha, por 38,50. Também um kit muito bacana pra você. E não pensa muito não, se você pensa, acaba esgotando o kit que você quer. Então, garante o seu, tá? Ó, vestidos, numeração 6 ao 12, sai 508,50 o kit, cada 33,90 cada vestido. Esse daqui da Turma da Malha também, ó, só estampa bacana. Ele vem bem variado, pra quem tem uma loja pequena ou quer variar nos modelos, aí dá pra comprar um kit que fica bem bacana, tá? A gente tem opções aqui, ó, blusinha, numeração 1 ao 3, marcas Brandly e Kiko e Kika, por apenas 10 reais cada peça, tá? São 18 peças, 180 reais, com várias estampas diferenciadas. Aqui, vestido de menina da marca Pipa, pra vocês, 14,50 cada vestido da numeração 1 ao 3. Aí temos aqui, conjunto feminino também do 1 ao 3. Aqui, Kiko e Kika e da Kili, por 28 reais cada conjunto, tá, pessoal? Olha que legal, ó, com várias estampas, ó, bem coloridos, que vocês virem aqui. A gente manda pra vocês a foto detalhada do kit pelo WhatsApp, tá bom? Ó, esse daqui, bem especial também, da Kili, vestidos de macaquinhos, numeração 1 ao 3, sai 304 reais o kit completo, 16,90 cada peça, tá? Neste kit, a gente tem 18 peças pra vocês. Ó, mais um vestido de menina aqui, 16,50, esses da marca Kili, bem coloridos e bacanas, tá? Com regata, com alcinha, muito legal. Outro da Pipa pra vocês, numeração 1 ao 3 de vestido, 15 reais cada vestido desse kit, tá? Outra opção, agora, Turma da Malha, conjuntos, numeração 1 ao 3, por 39,90 cada conjunto. Conjuntos com shorts de sarja, com saias, leggings, olha que detalhe bonito. Todos eles são muito bem trabalhados, você consegue ganhar bastante revendendo esse kit, tá? Outro kit que dá super retorno, kit carinhoso, 45,90 cada conjunto, 550, o total de 12 peças deste kit, tá? Aí temos aqui um misto de carinhoso com Malve Kids, 31 reais, que a gente tem algumas peças mais elaboradas e outras mais lágricas. Se você precisa mesclar isso na sua loja, essa opção é ideal pra você, tá? Aí temos mais opções agora de vestido da Milon, por 36 reais aqui, agora, numeração 1 ao 3, a gente já mostrou do 4 ao 12, ó. Também aquelas peças super bacanas pra você revender agora no final de ano, tá? Outra opção aqui, que também é show de bola, esse kit, brandili, numeração 1 ao 3, 24 peças por apenas 17,50 cada vestido, tá? Super bacana esse kit também. Aí temos numeração PLG, a partir do PLG a gente tem kits até numeração juvenil, tá? Esse do PLG, da Brandili, tá saindo 22,90 cada conjunto, temos conjuntos aqui, ó, gatinha Marie, temos mini, ó, mais mini aqui pra vocês. Bem bacana também as opções deste kit. Aí a gente tem um elaborado aqui da Milon, 32,50. Olha que peças lindas, temos com legging, com short e saia, tá? 32,50 com 12 peças, numeração PLG feminino. E por último do PLG a gente tem essa opção de blusinhas, tá? 11,70, 18 peças de Brandili, Fachini e Kiko e Kika, pra você variar bastante as marcas que você tem aí na sua loja. Olha o tanto de kit que a gente já mostrou e eu vou mostrar mais, tá? Ó, conjuntos de menino, numeração 4 ao 10, por apenas R$ 34,70, esse kit que vem Brandili, Brandilimundi, tá? Olha os modelinhos do kit. Outra opção, conjunto de menino, numeração 4 ao 8 também, Malve, por apenas R$ 32,20 cada conjunto, tá? 18 peças nesse kit, são peças bem bacanas, olha que lindas. Só estampa bonita e são peças de qualidade, tá? A gente preza por qualidade todas as marcas que a Ascona trabalha, são marcas já de muitos anos no mercado, marcas de qualidade que o seu cliente vai ficar impressionado com a qualidade do produto, ó. Aí a gente tem esse conjunto masculino também, misto. Kiko e Kika Brandili e Brandilimundi por apenas R$ 32,90 cada pecinha, tá? Esse vem 15 peças e tem bem variados. Tem desde peças com polos, tem camisetas com short de sarja, jeans, temos personagem aqui nesse kit também, tá bom? Bem mesclado pra você ter uma variedade bacana pra você no final do ano. Eu falo pra vocês, se você quer comprar, esse é o momento pra você receber, se você mora fora de São Paulo, receber a tempo pra vender e obter seu lucro ainda esse ano, tá? R$ 29,90 é o preço desse kit da Elian. Numeração 4 a 8, a gente tem 12 conjuntos por R$ 29,00 cada um deles, tá? Esse de menino 4 ao 8. Aí mais uma opção, ó, pra vocês, do 4 a 8, R$ 29,50 é esse kit bem bacana com conjuntos de camiseta e regata da marca Kili. Vem 18 conjuntos nesse kit, olha, que bem variado. Você pode colocar na sua loja e vai ser sucesso de vendas, eu garanto. Ó, camisetas de menino, numeração do 4 ao 10, com camisetas e regatas, tá? R$ 13,90 cada peça nesse kit. Olha que estampa bonita. Todos eles de muita qualidade esse kit com as peças da marca Brandini. A gente tem esse aqui também, que vem faquine e Kiko e Kika, camisetas e regatas por apenas R$ 12,80. Também uma variedade bacana de cores de camisetas e modelos, tá? E aí temos aqui outro 4 ao 8, desculpa, 4 ao 8, por apenas R$ 11,90 cada peça, tá bom? 18 peças com conjuntos, com camisetas regatas e com mangas, tá? Mais uma opção agora de menino, numeração 4 ao 10, sai R$ 15,90 cada peça, 24 camisetas, tá? Entre camisetas, regatas e polos pra vocês, tá? Temos personagens, temos polos, listradas, estampas, bem bacana também. Aí outra opção de conjunto agora de menino, numeração 1 ao 3, tá bom? Esse daqui tá saindo R$ 49,90, tem Turma da Marilão. São aquelas marcas sofisticadas, marcas de boutique. Você que trabalha com boutique, você que quer ter uma peça diferenciada na sua loja, esse kit foi feito especialmente pensando em você, tá? A gente tem peças com shorts de sarja, camisas, camisetas polos, tá bom? Aí outra opção de conjunto, também numeração 1 ao 3, ó, R$ 24,80 cada conjunto desse kit, tá? Esse mescla Brande Limonde, Brande Limonde e Kiko e Kika. Só conjunto lindo aqui na zona, gente, ó. Esse camiseta e regatas, a gente tem os personagens aqui, ó, Batman, temos regatas, temos outros mais lúdicos. Olha que bacana. Tá saindo R$ 11,00 cada peça deste kit, tá? Camisetas e regatas com 18 peças. Aí temos mais uma opção de conjunto masculino, numeração 1 ao 3, ó. Esse kit tá show de bola também, pra você que de repente tá querendo começar, é um super investimento. Cada peça desse kit, cada conjunto vai sair por R$ 22,00, ou seja, cada peça sai R$ 11,00. R$ 11,00 a camiseta, R$ 11,00 o short. Nem se você quiser desmembrar o conjunto e vender, você também pode, tá? Aí você faz de acordo com o seu público na sua loja. Esse kit vende 18 peças pra vocês. Quero comprar só esse kit? Posso? Posso comprar com meu CPF? Claro que pode, nascona, você pode tudo, tá? A gente tá aqui pra apoiar você, pra você já acabar 2018 ganhando dinheiro e começar 2019 com novos planos pra vocês, tá bom? Ó, esse daqui, conjunto numeração 1 ao 3 da marca Kimbi, R$ 21,00 também. Um super kit pra você que vai começar, ou pra você que não quer fazer um investimento tão alto nesse momento, ó. Com estampas bem variadas, tá? Saindo R$ 252,00 o total do kit. Aí temos numeração PAUG também, a gente tem de menino, tá? Ó, R$ 31,00 essa opção de Turma da Malha e Milon, que são as marcas top e as marcas de tics que a Ascona trabalha. Olha aqui, só a peça bacana, pra você que vai revender pros meninos que vestem do PAUG, tá bom? Ó, temos camisetas PAUG também, R$ 10,40 esse kit que vem grande, Likili e Milon. Temos outro conjunto de verão menino, numeração PAUG por R$ 17,50 cada conjunto. Também um preço imbatível, só aqui na Ascona. Aqui outra opção, camisetas e regatas pra esses meninos que vestem do PAUG, R$ 11,00 cada peça, tá gente? Brandly, Kili e Kiko e Kika nesse kit misto pra vocês. E numeração do R$ 12,00 ao R$ 16,00 que a gente não esqueceu, tá? Pros meninos. R$ 16,20 é o preço de cada camiseta ou regata neste kit da Brandly. R$ 194,40 é o valor total do kit. E o nosso último kit de hoje pra esses meninos do Juvenil, do 10 ao 14, é da Brandly Alacazoo por R$ 34,50 cada peça, tá bom? Olha quanto conjunto bacana, com regata e com camiseta. Olha o tanto de kit que a gente mostrou pra vocês aqui hoje. E a gente tem muito mais, tá? Quer saber mais? Entre em contato com os nossos endereços, os telefones, tá bom? Feriados a gente vai estar aberto amanhã, dia 15 de novembro, na loja da Maria Marcolina, esse primeiro endereço. E o nosso WhatsApp da Maria Marcolina, Rua Oriente e WhatsApp, Rua Saião Lobato, tá bom? A gente tá disponível pra vocês em todos os canais, sejam nas lojas ou no WhatsApp. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!